E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo, agora para analisar né rapaziada, o nosso confronto definido, os confrontos aliás da FA Cup que eu vou estar passando aqui todos os jogos, né? Então rapaziada, eu vou estar colocando aí na tela para vocês verem os confrontos enquanto eu vou lendo para vocês, beleza? Então vamos lá, só o Femton vai pegar Lutontal ou Gribstown, eu acho que é assim que se pronuncia, o Leicester vai enfrentar o Blackburn Roves ou Birmingham City, o Stoke City vai enfrentar o Brighton, já está definido já, o Exron ou o Sheffield United vai pegar o nosso grande Tottenham rapaziada, é isso aí, tomara que seja o timezinho da série né, da quinta divisão que é o Exron. Fulham e Sunderland vai pegar o Leeds, Bristol City e Manchester City já está confirmado também, Manchester United e West Ham também já está confirmado, aí na tela que não está confirmado porque o jogo foi ontem às 5 da tarde né, e eles já tinham sorteado lá na Inglaterra. E o Whipson Town ou o Berlin vai enfrentar o vencedor de Sheffield ou Flatwood. Muito bem então rapaziada, esses são os confrontos tá, esses são os confrontos da FA Cup, da próxima fase. E agora cara, falando do Tottenham, foi um grande adversário para nós né, a verdade é essa, não tem do que a gente reclamar. Até porque se você ver que a gente podia ter caído com o Manchester City, United, Brighton que é os que estão vivos né, dos grandes assim, que a gente pode colocar junto com a gente. É, coloca grande, vai só o Manchester City, o United e a gente. Então assim, eu acho que essa Copa da Inglaterra, ela está muito para o nosso lado tá, para conquistar o título, só que a gente vai ter que jogar né, e sabendo que talvez a gente vai ter que bater de frente com pelo menos um time grande né, pelo jeito que está se desenhando a FA Cup. Eu acho inevitável que algum desses outros times chegue na final né, da FA Cup. Diga esses times de menos expressão da segunda divisão e tal, eu acho que vai ser um confronto de Premier League, a decisão, eu acho isso inevitável. Pelo que você vê o Brighton jogando né cara, o Brighton joga muito bem, mandou o Liverpool embora, agora vai ter o Manchester City, United que está jogando no final da bola também, e a gente que está vivo. Então assim, eu acho que eu tenho quase certeza de que a final vai ser um confronto da Premier League, não vai ter onde correr. E cara, eu sinceramente eu quero pegar o Exron né, é um time da quinta divisão, provavelmente o jogo seria na nossa casa, levando em consideração que o último jogo foi na casa do adversário que a gente enfrentou que foi o Preston. Então assim, eu acho que agora, não tem mais momento de pipocar cara, agora essa competição sempre foi assim, perdeu tá fora, mas a gente já chegou tão longe na competição. Nas oitavas de final a gente pega um adversário propício pra passar, temo que ir com tudo pras quartas de final tá cara. Não pode nem pensar em cair pra um desses times, tanto o Sheffield quanto o Exron. São dois times bem distintos vai, a gente pode dizer assim, vai ter uma grande disparidade, se você pegar um time da quinta divisão, provavelmente o Tottenham vai atropelar. Até porque quinta divisão não é considerada nem profissional na Inglaterra, é semi-amadora. Então assim, seria excelente né, qual que vocês querem pegar né, não precisa nem perguntar. O Sheffield já é um time da segunda divisão que tá em segundo lugar eu acho, se eu não me engano eu não vi mais a tabela da Championship, mas é um adversário que joga um futebol interessante até. Mas teve dificuldade cara, pra passar do... me fugiu o nome, do Exron aqui. Foi 3x3 o jogo, então assim, você empatar em 3x3 com o time da quinta divisão, cara não tem como não dar pro Tottenham né. Então assim, vamos com tudo tá, vamos com tudo nessa FA Cup, vamos avançar cada vez mais. O jogo 24 de fevereiro tá, a gente tem mais um tempo aí até acontecer essa decisão né, agora é só decisão pra nós, a todo momento na FA Cup. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de inscrever no canal, deixar seu like que é muito importante, pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso, quartas de final é logo ali hein Potter, pelo amor de Deus. Até a próxima e fui!